O exemplo diz que a Márcia mistura 15 ml de lexívia com 3,75 litros de água para fazer uma solução sanitária para um centro de dia. A quantidade de lexívia e água tem de ser sempre proporcional quando ela faz esta solução sanitária. Quais das seguintes opções podem ser combinações de lexívia e água para a solução sanitária da Márcia? E na prática dão-nos 5 combinações possíveis, mas temos de escolher 3. Eu proponho que coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver o problema sozinhos. Lembrem-se que ela mistura 15 ml de lexívia com 3,75 litros de água. Vamos tentar fazer isto juntos. Vamos fazer uma tabela aqui. Vamos dizer que aqui temos a lexívia, a lexívia em mililitros. E vamos dizer que aqui temos água em litros. E dizem-nos que são misturados 15 ml. A unidade aqui em mililitros. Por cada 15 ml de lexívia temos 3,75 litros de água. Qual é a constante de proporcionalidade aqui? Se dizemos que a água é igual a uma constante qualquer vezes a lexívia, que valor é que pode ser? Vamos ver. Por qual valor é que a Márcia tem de multiplicar? Terá de multiplicar por 3,75 sobre 15. E quanto é 3,75 a dividir por 15? Vamos fazer a conta. 3,75 a dividir por 15. Ignoramos a vírgula por agora. Em 37, quantas vezes há 15? Há 2 vezes. 2 vezes 15 são 30. Subterimos e ficamos com 7. Baixamos o 5. 15 vezes 5 são 75. Ou 5 vezes 15 são 75. E agora o nosso resultado tem 2 casas decimais. Podemos ver que, indo de lexívia para a água, estamos a multiplicar por uma constante de proporcionalidade de 0,25. 0,25. Agora, temos de ver quais destas opções têm a mesma constante de proporcionalidade, indo de lexívia para a água, porque a ordem é importante. Então, esta é 12 e 3. Se multiplicarmos 12 por 0,25, vamos ficar com 3? Sim, 3 é 1 quarto de 12. E 0,25, 25 centésimas, é o mesmo que 1 quarto. Então, esta está certa. E se formos de 6 para 1,5? Estamos a multiplicar por 25 centésimas? Sim, 1,5 é 1 quarto de 6. Ou, outra forma de dizer, quanto é 6 vezes 25? É 150. Logo, como é 6 vezes 25 centésimas, 150 centésimas é o mesmo que 1,5. Então, esta também está certa. E se for 3 e 0,75? 3 e 0,75. Estarei a multiplicar por 0,25? Sim, se multiplicar 3 vezes 25 centésimas, vou ter 75 centésimas. Então, esta também está certa. Na prática, as três primeiras opções são as nossas respostas. Mas vamos verificar que as outras duas não são opções certas. Então, se eu for de 20 para 5,5, estarei a multiplicar por 0,25? Não. 0,25, que é o mesmo que 1 quarto. 1 quarto vezes 20 é 5. Não é 5,5. Logo, esta opção não está certa. Ir de 11 para 3,75, sabemos que esta opção não está correta porque, reparem, temos a mesma quantidade de água, mas temos menos lexívia. Só por isto, já deduzimos que não está certa. Mas também podemos dizer quanto é 1 quarto de 11. Vai ser menos do que 3,75. Portanto, podemos excluir estas duas opções.